Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais um evento nosso do Revisando. Hoje é um pré-prova para o pessoal que vai fazer a prova de portão. A banca, Legale, também outra banca que não tem aquela bagagem, aquele volume de provas disponíveis, mas a gente vai garimpando daqui e dali com a contribuição do aluno, a gente tenta montar o que seria um perfil, um estilo do que a gente pode esperar para a nossa prova para a portão. Beleza? Na parte de informática, só para deixar bem claro, o edital é até bem enxuto. Acredito que muitos colegas que se prepararam para a portão vinham se preparando para São Leopoldo, que inclusive a prova foi hoje, vamos comentar depois. E, claro, óbvio, tenta aproveitar a parte do conhecimento. Eu falo parte mesmo, porque o edital, o edital de portão ele é bem mais enxuto. Windows 10, Word e Excel, Word e Excel, tá? A parte de, na verdade, não é internet, ele direciona para a parte do navegador do Google Chrome, acabou. Acabou. É isso. Então, nada de hardware, nada de Linux, né? Não, não. Então, a edital bem mais tranquilo, bem mais simples para quem vem estudando. Mas, com assuntos, podemos dizer, comum, né? Falei Windows 10? Ele falou Windows 7 ou superior. Então, poderia ser até algo do 10 também, né? Ele fala do Office 365, assim, não. Ele falou 2016, né? Então, de repente, funções de um e de outro, podemos aproveitar. Vamos dar uma olhadinha no que eu separei. Separei uma prova da Legale para a gente comentar e tentar entender o estilo. Esse evento fica gravado. Esse evento fica gravado. Quem quiser assistir depois, né? A gente coloca para vocês no modo privado lá no YouTube. Olha só. Olha só. Primeira questãozinha aqui, ó. Vamos começar falando de Windows, tá? E vamos ver se essa questão vale só para o Windows 10 ou vale também para outras versões do Windows. Veja. Prefeitura de Santiago, ok? Prefeitura de Santiago. O atalho de teclado. Tecla de atalho é uma cobrança boa e é sempre uma cobrança bastante ampla, ampla. Tem muito assunto para ver. Eu olhei rapidamente, não vi qual era especificamente, né? Mas, na prova do sobrepondo, caiu cobrança de tecla de atalho. Então, é uma questão que a gente sempre espera. Agora, qual? Se é do Windows, se é do Excel, se é do Word, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, essa aqui de Windows. Eu vou teclar o logo do Windows, que é aquela teclinha de WinKey. WinKey, né? É a logo do Windows, certo? Opa, cai minha caneta. Aqui. WinKey, a logo do Windows. E aí, mais setas. Seta. Só que ele falou seta para cima. Para cima. Vai ser difícil fazer aqui a logo do Windows, ó. Aí, fechou, fechou, tá? E mais seta para cima. Seta para cima. Realiza qual das seguintes ações no Windows 10? Redimensionar o menu iniciar. Quando estiver aberto, lembrando que o menu iniciar é aquela barriga que aparece embaixo, não teria muito sentido, tá? Minimizar a janela, maximizar a janela. Olha, se a seta para cima, para cima, parece up, up, né? Parece mais maximizar. Setinha para baixo, parece mais. Não, não. Minimizar. E é bem isso. É bem isso. Aqui eu já aproveito e dou a dica da seta para baixo. Windows+, seta para cima, maximiza. Cadê o maximiza? Letra, letra C. Letra C, ok? Percorre aplicativos na barra de tarefas. Não. Alterna entre aplicativos abertos. Isso seria a figura do Alt Tab, né? Não, não. Então, cuidado aqui. Para baixo, minimiza. Para cima, maximiza. Bandeirinha do Windows, mais seta para cima. Resposta, letra C. Letra C. Vamos lá. Olha aí, mais gente entrando aí, ó. Falei. Vamos ver se estava na aula do Pollux. Vamos ver se estava na aula do Pollux. Olá, Márcia. Tudo bem? Tudo bem? Áudio ok, Márcia? Márcia. Márcia, olá, olá. Tudo bem? Está conectando o áudio ainda. Márcia, tudo bem? Oi, prof. Tudo bem? Por acaso você estava na aula do professor Pollux? Você estava assistindo? Hoje de manhã, sim. Está fazendo uma live corrigindo ele, comentando a prova, e roubou todos os meus alunos, tá? É mesmo? Estou bravo com ele, mas tudo bem, tudo bem. Está registrado aqui já. Não vou ficar falando muito sobre isso, ok? Mas nós estamos aqui contigo agora, tá? Beleza, beleza. Eu estava comentando a questão número um. A questão número um. Não, não, vai dizer seis, né? A primeira questão da prova de Santiago. Falando aí, falando de tecla de atalho. Bandeirinha do índice para cima, maximiza. Para baixo, minimiza, minimiza. Olha a B17. A B17 é a questão típica, típica, do uso de caracteres proibidos. Ontem mesmo, ontem eu fiz um pré-prova da Fundatec. Ele relacionou essa série de caracteres e perguntou, como é que eu chamava esses caracteres? Caracteres inválidos, inválidos, proibidos, reservados, inválidos, na hora que você vai dar o nome de um arquivo ou de uma pasta. O nome de um arquivo ou de uma pasta, tá? Quais são esses caracteres? Asterisco, interrogação, barra, contra barra, dois pontos, aspas, menor e maior, menor e maior, interrogação, asterisco, já falei, pai. Pipe, pipe, ok? Que é aquela barrinha vertical. São caracteres proibidos, não pode usar. Veja, das alternativas a seguir, qual corresponde a um nome de arquivo não permitido? O que eu não posso usar como nome de arquivo. Olha, arquivo underline. Arquivo underline novo. Underline pode. Arquivo novo, arquivo novo. E aí apareceu, ó, um sinal de exclamação. Pode isso? Pode. Sinal de exclamação. Pode. Pode, tá? O que não poderia é o pipe, que é a barra vertical. Então, veja, ali é um sinal de exclamação. Arquivo barra novo. A barra não pode. Nem a barra, nem a contra barra. Nem pra um lado, nem pro outro. Arquivo ponto novo ponto TXT. Mas, professor, o ponto não é usado pra separar o nome da extensão? Sim. A extensão tá lá, o ponto TXT. Aquele ponto ali, ele tá passando parte do nome. Pode. É como se fosse um nome composto. Márcio ou WEG. Márcio, ponto ou WEG. Né? Então, é como se fosse um nome composto. Pode. Pode. Fica engraçado, fica confuso. Mas, como eu sempre digo, a questão tá errada ou é estranha? É estranha. É estranha, tá? Pode usar o ponto que tá errado ou é esquisito? É esquisito, ok? Mas, pode. Pode. Então, beleza. Vamos lá, vamos lá. Então, pode. E arquivo e entre parênteses. Veja, se fosse entre maior e menor, tava errado. Não pode. Mas, entre parênteses, por incrível que pareça, pode. Pode. Qual é o arquivo que o nome tá errado, que não pode? É letra C. Letra C. Mais um C. Mais um C. Ok. Vou só repetir pra vocês aqui, ó. Vem cá comigo, vem cá comigo. Quais são os caracteres proibidos? Proibidos. Ontem mesmo, quem participou da aula do pré-prova Fundatec, né? A gente colocou uma questão nesse estilo também. Fundatec já cobrou isso. Cobrou isso. Os caracteres inválidos. Olha só. Asterisco e interrogação. Tem professor, tem colega que faz até um desenho com isso. Cara, não é muito minha praia, tá? Eu não consigo fazer o tal do desenho. Tem um bonequinho, né? Eu não consigo fazer o desenho, mas tudo bem. Asterisco e interrogação. Menor, maior. Barra, contra barra. Contra barra. Dois pontos. Aspa e pipe. Esses são os caracteres que não podem ser usados. Nem no nome, nem na extensão. Perfeito. Volta aqui comigo. Boa, boa. Vamos lá. Fala, fala, Eduardo. Eduardo, uma luzinha levantada. Desculpa. Estava no mudo. É a Karen. Voltei. Estou doente do meu marido. Não pode ir para o arquivo do Word, né? Por exemplo. Mas se eu fizer uma pasta no meu computador, criar a pasta com barra, pode, né? Veja. Esses caracteres, Karen, não podem ser usados nem no nome de um arquivo, nem na extensão, nem no nome da pasta. Eu não consigo criar uma pasta, uma barra. Porque a barra é justamente o separador. Eu vou criar uma pasta, Márcio, barra, informática, barra. Eu estou criando. Ele é usado como separador. No caso da barra, né? No caso da barra. Cada um daqueles caracteres tem uma explicação porque não pode. Mas aqueles caracteres não podem ser usados nem no nome de arquivo e não é do Word. É do Word, do Excel, né? Para nós, né? Para nós só cai o Word e Excel. O Word e Excel, tá? PowerPoint, poder ser, writer, né? Tanto faz. E não pode ser usado também em nome de pasta. Pasta também não. Ah, achei que podia. Então tá. Obrigada. Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. Próxima questão. Vou botar uma mensagem automática agora no meu WhatsApp, né? O pessoal tá desesperado pra corrigir a prova de solopolo. Calma aí, calma aí. Depois vai... Dizeram que tava muito difícil, os colegas. É, o fácil e o difícil é muito relativo, né? E eu falo, melhor difícil do que fato. Porque faz todo mundo a certa. É ponto pra todo mundo. Então, né? Agora, é claro. Vamos ver se a gente conseguiu aquela nota mínima, né? Vamos ver, vamos ver. Mas depois a gente comenta isso. Olha essa do Word. Das alternativas a seguir, qual apresenta apenas opções que estão disponíveis na guia e inserir? Bem, guia e inserir é uma guia que você deve estudar com todo carinho. Tem muita armadilha. Tem coisa que parece que está no inserir e não está. E não está. Ok? Vamos lá. O que eu encontro aqui no inserir? Eu sei que, por exemplo, quebra, quebra, quebra de página, nós temos na guia layout. Mas temos também na guia inserir. Deixa eu ver se eu até estou com o meu Word aqui para aberto para o pessoal poder visualizar. Esse é o tipo de situação que é legal, legal você abrir o aplicativo e, ó, em páginas, está vendo aqui, ó, páginas, páginas, você vai ter a folha do rosto, você vai ter a página em branco e a tal da quebra de página. Então, ó, quebra de página, está na guia layout, está na guia layout, tá? Mas está também na guia inserir. E isso é o problema. Porque o cara acha que está em um lugar, não vai estar no outro. Ah, não vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ele já sai riscando, já sai riscando. Cuidado, cuidado com isso. Tem recurso que pode estar em mais de um lugar. Então, quebra de página, boa. Agora, marca d'água, será que está no inserido? Tabela, eu vi que está, eu vi que está. Mas margem, não, margem está na guia layout, isso eu sei, isso eu sei, risquei. Folha de rosto, eu vi ali, mas e comentário, será que está? Comentário, será que está? Rodapé, rodapé, cabeçalho, rodapé, está no inserido. Nota de rodapé, não, mas cabeçalho, rodapé. Sim, cabeçalho, rodapé, sim. Agora, sumário. Puxa vida, puxa, será que é inserir sumário? Inserir sumário. Pagem branca, essa eu vi, essa eu vi. Então, mal ou bem, pessoal, mal ou bem, todas as alternativas, o primeiro está no inserido. A discussão é o segundo. A discussão é o segundo. Veja lá, marca d'água, por exemplo, marca d'água. Que não é um recurso assim tão, perdão, tão usual, tão usual. E pessoas, pô, eu até sei o que é, mas nunca fiz. Nunca fiz. Onde é que está a marca d'água? Na guia design. Na guia design. Marca d'água. Incluindo a ideia das bordas. Incluindo a ideia das bordas. Com isso, já riscamos duas. Riscamos duas. Está na guia design, não está na guia inserir. Risca lá. Vamos lá, cadê, 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 cadê? Bordas. Risquei. Risquei já a C, né? Não me lembro porque eu risquei. É por causa da margens. Margens. E risquei aqui por causa da marca d'água. Marca d'água. Risquei a B. E agora, é folha de rosto e comentário ou rodapé e sumário? Sumário é na guia referência A. Então, letra A. Letra A. Folha de rosto e comentário. Letra A. Questão chata. Questão chata. E, ó, aqui ele já fala, inclusive, do sumário de novo. Fala do sumário de novo. Então, um assunto recorrente. Mas aqui é a ideia do botão, né? A ideia do botão. Qual desses botões, no Word 2016, qual das seguintes alternativas representa o botão que é utilizado para atualizar sumário? Atualizar sumário. Chato, pessoal. Questãozinha complexa. Minha sugestão aos colegas. Minha sugestão aos colegas. Você vai pegar o teu Word, né? Você vai pegar o teu Word e vai brincar com ele. Resto domingo, né? Sábado, véspera da prova, dá uma brincada com ele. Conhecer o quê? Botões, ícones. Conhecer tecla de atalho. E conhecer algumas guias. A guia página inicial tem conhecimento de cabo a rabo. A guia página inicial não tem desculpa. Outra guia que é importante é a guia layout. A guia layout é outra guia show de bola. Importantíssima. Importantíssima. Inclusive, né? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um botão. Quem fez a prova de São Leopoldo viu esse botão, ó. Viu esse botão. Quais são as duas guias principais? Início, página inicial, e guia layout. E, ó, era um botão de lá, hein? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Tá? Então, duas guias importantes. Aqui, ele falando de sumário. Sumário tá onde? Tá onde? Na guia revisão. Na guia revisão. Referência, perdão. Referência. Então, aqui você vai, ó. Em sumário. Ok? Pra você pedir pra atualizar, atualizar. Ok? Então, veja que o botão, o botão pra nós, o botão pra nós, ele vai ser... Cadê, cadê ele? Volta a papelinha. Tá? Esse botão aqui é a ideia de contar, contar linhas, contar linhas, tá? Então, pra nós, a dezenove, a dezenove, é letra A. Letra A. A ideia de atualização do sumário. Essa página com esse sinal de exclamação. Exclamação. Ok? Então, questãozinha chata. Chata envolvendo imagens, ícones do Word. Veja, vem uma questão chata e vem uma questão fácil. É claro, esta prova, esta prova de Santiago eram dez questões. A nossa, são cinco. A nossa, são cinco. Tá? Então, em dez, a banca pode se dar o luxo de cobrar, assim, ah, umas duas, três babas, que é pra ninguém sair triste. Agora, veja, numa prova menor, cinco, tu vai esperar por uma, no máximo, no máximo, duas fáceis. O que que é uma questão fácil? É aquela tecla de atalho usual, comum, como essa. O que que ele quer? Salvar como? Ontem, ontem, na Fundatec, surgiu a ideia do salvar. Salvar. E o aluno lembrou da dica do bombeiro. Salvar é Ctrl B, B de bombeiro. Mas é o salvar, né? É o salvar. Eu não quero salvar. Eu quero salvar como? Salvar como é F12. Eu falo que as teclas de atalho F, alguma coisa, são sempre teclas chatas. Chatas porque não tem muito o que vincular, associar, né? Ah, é ortografia e gramática. F7. Do que? Do que? F12. Salvar como? Do que? F1. Ajuda. Do que? Então, os F são sempre bastante chatos. Chatos. Tá? Mas essa, o salvar ou salvar como é sempre uma boa pedida. Resposta, letra E. E aí? Eu posso esperar por teclas de atalho no Excel? Não é comum, tá? Não é comum. Essa é a parte que eu falo que a banca pega pesado. Tá? Quem mexe bastante com planilha até usa algumas teclas de atalho. Mas tem aparecido em prova teclas de atalho de formatação. Formatação como moeda, formatação como, né? A porcentagem. Pô, então tem uma formatação maluca. Tem botão pra isso. Tem botão. Mas a banca vem pedindo o quê? Tecla de atalho. Esta, esta, quem mexe um pouco mais com planilha, volta e meia você tá mexendo, você tem essa necessidade de inserir ou excluir uma linha. Inserir ou excluir uma linha. E pra inserir ou excluir, aonde você quer inserir ou excluir? Você vai selecionar primeiro. Selecionar a linha, selecionar a coluna para inserir ou excluir. É a questão da prova. Veja. No Excel 2016, em português, qual atalho de teclado pode ser utilizado para selecionar uma coluna inteira? Eu não quero selecionar uma linha. Eu quero selecionar uma coluna. Coluna A, coluna B. Ou para excluir. Pode ser? Ou para inserir outra no lugar. Ok? Como é que eu faço para selecionar? Selecionar. Para selecionar, você vai dar... Tem o Ctrl barra de espaço e o Shift barra de espaço. É onde o cara vai ficar meio na dúvida. Para nós, pessoal. Você vai clicar na coluna e vai dar Ctrl barra de espaço. Ele vai selecionar essa coluna. Eu estou na célula C4. Se eu olhar Ctrl barra de espaço, ele seleciona o quê? Toda a coluna C. Toda a coluna C. Eu estou na célula D10. E aqui poderia ser uma questão bem nesse estilo. Ele mostra uma célula selecionada e fala, Ctrl barra de espaço. Qual será o efeito? Que célula é essa? Célula D10. Então, ele vai selecionar toda a coluna D. Toda a coluna D. Ctrl barra de espaço, ele seleciona uma coluna. Bom, vamos para questões de Excel envolvendo cálculo, envolvendo funções. As questões 22 e 23 são baseadas na planilha a seguir. Trata-se de uma planilha do Excel que apresenta informações sobre as pontuações de determinados alunos em uma prova. Então, tá. Vamos ver. Vem lá. Nome, Pedro, Paulo, Alex, Marta, Vera, né? Só que engraçado, engraçado eu falo porque ele não mostra onde é que está isso. Como assim não mostra onde é que está isso, professor? Ele não mostra que coluna é. Então, eu vou pressupor que aqui é o A e aqui é o B, tá? Ele não mostra, mas eu vou pressupor isso. Aqui é o A e aqui é o B, certo? Linha 1, né? Aí você vai numerar 2, 3 e assim vai, tá? Com base na planilha, qual o resultado D? Você sabe o que faz a função maior? A função maior, você tem o intervalo. O intervalo B2 até B7. Pedro é o 2, Paulo é o 3, Alex é o 4, Marta é o 5, Vera é o 6 e Laura é o 7, tá? Então, é todo esse pessoal aqui. Perfeito? Intervalo, intervalo e o enésimo. Na função maior eu tenho essa tal de posição. Qual maior você quer? Qual maior você quer? Eu quero o segundo maior. Quem é o primeiro maior? 29. 29 é o primeiro maior. Quem é o segundo maior? 26. Me parece ser o 26, tá? 20 e 6. Legal. Menos o resultado da função menor. Meu amigo, se você conhece o maior, menor então vem na barbada. O intervalo é o mesmo. Só que ele quer o quê? Posição. Terceiro menor. Terceiro menor. O primeiro menor é o 20. O segundo menor é o 21. O terceiro menor é o 24. 24, 24, ok? E aí? Agora é matemática. 26 menos 24, resposta letra D de dado. Bem, nesta hora, uma parte importante. Meninas, meninas, você sabe a diferença entre maior e máximo? Entre menor e mínimo? São quatro funções que podem gerar confusão. Vem comigo. Vem comigo. Folha em branco. Aqui na folha em branco, eu vou colocar assim para vocês. Na função maior, que foi o que a gente acabou de ver, você vai ter um intervalo, o intervalo, e você vai ter um segundo argumento, que é a posição. Posição. Então, na função maior tem essa história de posição. Posição. Primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. O enésimo. Posição. Agora, na função máximo, tudo que tiver aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro, vai ser comparado. Não interessa como eu informo. Tudo que eu tiver aqui dentro, eu vou comparar. Com a proposta de trazer o quê? O máximo. O maior de todos. Veja que, para nós ali, para nós ali, era P2 até P7. Ponto e vírgula 2. Na função maior, na função maior, isso aqui é o intervalo, isso aqui é a posição, dizendo o que é o segundo maior. Na função máximo, se fosse a função máximo, escrita exatamente igual, eu estou comparando esse grupo de células e o valor 2. O valor 2 é mais um valor a ser comparado. Não é o segundo máximo. Não existe segundo máximo. Quem tem que impede posição é o maior. Na função máximo, tudo é comparável. Tudo é comparável. E isso, é claro, vale para a função menor vale para a função menor e vale para a função mínimo. Menor tem posição. Mínimo? Não. Tudo que está ali dentro está sendo comparado. Perfeito? Entendemos isso? Mas é comparado com o quê? É comparado entre si. Entre si. Olha lá, quer ver? Vamos lá para a questão? Quer ver? Vamos pensar esse caso aqui, tá? Esse caso aqui. Em vez de menor, em vez de menor, vamos riscar e vamos colocar mínimo, tá bom? Mínimo. Faz de conta que a função é mínimo. E o resto tudo é igual, tá? O mínimo do quê? O que é B2 até B7 e o 3? Quando eu falo que tudo o que está aqui dentro, o B2 até o B7 e o 3, o 3 e o 3, vamos fazer assim. Vamos começar a comparar. 24, tá bom. 25, o 24 está ganhando ainda. 20, o 20 está ganhando. O mínimo, né? Eu quero o mínimo. Mínimo, 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 mínimo. 20, 29, o 20 está ganhando. 21, o 20 está ganhando. 26, o 20 está ganhando. 3 ou 3? Quem seria o mínimo? 3. Aí a resposta é 3, pronto. Se a função aqui fosse mínimo, desta parte, o resultado seria 3. Tá? Por quê? Porque ele está comparando todos aqueles valores. O de B2, B3, B4, B5, B6, B7. E o 3. O 3 entra na comparação. Ele compara entre todos. Entre todos. Imagina que isso aí são notas de aluno. Notas de aluno. E dessas notas. E realmente são, né? Parece que são, né? Tem uma coisa de nota ali. Só que tem um que tinha 3. Tem um que tinha 3. 3 é o mínimo. Tranquilo? Boa. Perfeito, Karen. Vamos lá. E agora? É a mesma planilha. Eu já risquei, rabisquei tudo, né? Risquei, rabisquei tudo. Mas vamos lá. Vamos dar um jeito aqui, ó. O que ele quer? Um média C. Média é a soma dos N elementos dividido por quantos eu somei. Só que aqui não é para calcular média de tudo. Não. É para calcular a média dos que forem maior do que 21. Só dos que forem maior do que 21. Pedro, é maior do que 21? Sim. Então, Pedro sim. Pedro sim. Pedro tem? Caramba. Pedro tem 24. Ok? Paula, é maior do que 21? Sim. Paula, põe aí. 25. 25. A Paula. Legal. 20. Alex não entra nessa média. Alex tirou 20. Maria. Maria está valendo. Maria está valendo. Maria tirou 29. 29. Maria. Vera, 21. É maior. 21 não é maior que 21. Vera não entra. Laura. Laura, 26. O que eu tenho que fazer? Somar tudo isso. 50. 50. 100. 104. Veja. 104 é esta parte. 104 é esta parte. Não tem que dividir? Dividido por quantos? 1. Espera aí. 1. Opa. 1, 2, 3, 4. 104 por 4, pessoal. Eu conto. Dá 50, dá 25. 25, mais 1. 26. 26. Então, esta partezinha aqui, esta partezinha aqui, deu 26. E esses 26, ele quer fazer o quê? Ele quer multiplicar. Ih, caramba. Por quem? Por um conte-se. O que faz o conte-se? Conta, né? Conta. Eu vou contar quantos, quantos são menores que 25. Conta comigo. 1, 2, 3. Contou? Contou? 3, 3. É menor. Igual não vale. É menor. 3. 26 vezes 3, 78. Ufa, esta deu trabalho, hein? Esta deu trabalho. Resposta, letra B. 78. Tranquilo? Então, eu acredito para portão. Pronto. Pode repetir, por favor, essa última parte ali. Eu calculei a média C vezes o conte-se. O que é o conte-se? É uma contagem. Uma contagem. Uma contagem do quê? Uma condição, isso. Isso. Eu tenho um intervalo, que o intervalo é aquele mesmo. O velho famoso B2 até B7. De B2 até B7. Qual é a condição? Ser menor que 25. Então, o que eu fiz? Pedro, menor que 25? Conta. 1. Paula, menor que 25? Não. Alex, menor que 25? Sim. 2. Marta? Não. Marta, não. Vera? 3. Laura? Não. Então, quantos tiraram o menor do que 25? 3. Então, esta parte do conte, conte-se, 3. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigada. 26 vezes 3, 78. Fechou. Fechou. Vamos lá. Essa foi a questão 22. Não, 23, perdão. 23. Vamos para 24. 24. No Google Chrome, lembrando que para nós, para portão, só cai o Chrome. Ah, mas eu uso o Edge. Ah, mas eu uso o Firefox. Não interessa. Para nós só cai o Chrome. Ok? No Google Chrome, por padrão, o botão de perfil está localizado no canto superior direito. É o único que aparece com a bolinha, tua caretinha, né? Tua cara. Ao clicar sobre esse botão, não é. Efeito fantasma. Efeito fantasma. Não é uma opção disponível. O que que não tem lá? O que que não tem quando você clica no teu perfil? Na tua careta, lá na tua bolinha. Ok? Tem a ideia de senhas? Sim. Favoritos. Formas de pagamento. Porque, na verdade, ali está associando a tua conta junto ao Google. A tua conta, né? E aí você pode, o Google tem uma série de serviços que é pago, desde o Google Drive, como também, né, junto a você fazer a divulgação da tua página, né, do YouTube, né? Então, formas de pagamento. Sim. Sim. Quer ver? Vou até dar uma olhadinha aqui, ó. Vou até dar uma olhadinha aqui, se eu consigo ativar o meu aqui. Para que o aluno possa enxergar. Só tem o quê? O meu Google, ele tem umas 500 contas, né? Minha conta pessoal, pessoal. Uma conta aqui do meu trabalho, aqui junto ao prédio, né? Ao colomínio. Uma conta com o professor, uma conta do revisão, né? Então, tentar acessar a minha aqui, tá? Olha lá. Vamos lá. Vamos para o Google. Vamos para o Google Chrome. Olha a minha careta lá, ó. Tá vendo? Olha, olha. Olha a minha carinha. Olha que bonitinho. Vou clicar nela, tá? Vou clicar nela. Ó, gerenciando a minha conta, né? Então, tá. Ó, vou clicar aqui. Aqui, ó. Canto superior direito. Tá vendo lá, ó? Senha. Do lado. Não parece um cartão? Um cartão de crédito? Formas de pagamento? Do lado, do lado. Endereços. A minha geolocalização. Se a minha sincronização está ativada com outros dispositivos, ok? A ideia de, não, eu quero acessar como, né? Tem outros perfis aqui, né? Outros perfis. Ou como visitante. Aquele parente, aquele primo chato que veio te visitar. Posso usar um pouquinho teu computador? Usa. Usa lá como visitante, meu amigo. Pronto. Incomoda. Tá? Então, situaçõezinhas como essa. Então, o que que não estava, deixa eu voltar aqui, o que que não estava lá? A ideia de favoritos. Endereços e mais estava, visitante estava, formas de pagamento, senha, favoritos não. Ok? Resposta é B de bola. E agora? Das alternativas a seguir, qual apresenta apenas dados que podem ser excluídos? Ao utilizar a funcionalidade de limpar dados de navegação, Shift-Del, Shift-Del faz isso, ativa esse recurso, no navegador Google Chrome, né? Então, qual é, que está ou que não está, deixa eu ver. Qual apresenta apenas dados que podem ser excluídos? Então, dessas alternativas, qual desses dados podem ser excluídos? Histórico de navegação. Ok. Arquivos baixados. Não. Histórico de pesquisa. Tá? Histórico de... Pesquisa. A ideia do... A parte de senhas salvas. Não. Histórico de downloads. Downloads. Veja, não é os arquivos baixados. É o histórico. A relação das páginas que você já... Os documentos que você baixou. Cookies. Sim. Então, cuidado com uma coisa. É arquivos de downloads. Arquivos baixados. E a outra coisa é o histórico, o acesso à navegação. Tá? E isso você pode zerar. Histórico de navegação e extensões. Não. Histórico de pesquisa e preenchimento não automático de formulários. Então, você pode apagar os dados de formulário, mas o preenchimento não automático. Apagar o quê? Né? Resposta aqui, letra C. Letra C. Histórico de downloads e cookies. O que são cookies? Cookies são arquivos gravados na tua máquina, contendo informações de preferências de acesso a um determinado site. Bem, pessoal, eu trouxe nessa prova aí um apanhado de algumas questões. E da nossa lista, nossa lista que a gente trabalha em aula, eu tentei trazer mais algumas que eu acho que são questões bem representativas. Dá uma olhadinha nessa. Se eu fosse para apostar cinco assuntos, o que eu apostaria? Aqui. Analise as assertivas abaixo para copiar e mover arquivos e pastas. Eu quero copiar e mover. Lá eu falei sobre o nome de arquivo, arquivos inválidos, né? Aqui eu estou falando sobre a movimentação. Ok? Sobre a movimentação. Para copiar um arquivo entre duas pastas em janelas distintas, que estão dentro do mesmo disco rígido, mesmo disco rígido, basta pressionar e arrastar e soltar com o uso do mouse. Se você clica e arrasta dentro da mesma unidade, dentro da mesma unidade, você vai estar movendo. E o que ele está pedindo aqui? Copiando. Um está errado. Dentro da mesma, não é a mesma janela, é a ideia da mesma unidade. Uma pasta tal do meu HD para outra pasta do mesmo HD. Eu estaria movendo e ele quer copiar. Um está errado. Um está errado. Vou riscar aqui. Vou riscar aqui. Tem uma perguntinha. Tem alguma diferença dessa movimentação do Windows 7 para o 10? Nesse caso aqui, tanto faz. Esse procedimento funciona no XP, funciona no 7, funciona no 8, funciona no 10. Esse procedimento aqui é uma questão... Olha que bonita, hein? É uma questão atemporal. Não interessa que versão do Windows você usa. Ok? Certo, Garen. Vamos lá. Dois. É possível copiar um arquivo sem a necessidade de abrir duas janelas distintas? Arrastando-o da lista de arquivos para uma pasta ou biblioteca no painel de navegação. Veja, meio válido, meio válido. É possível? Sim, é possível. Se eu clico e arrasto e é da mesma unidade, ele move. Se é de unidade diferente, ele copia. Mas tem o uso das teclas. O uso das teclas. Eu posso clicar e arrastar com o Ctrl, que ele copia sempre. Eu posso clicar e arrastar com o Shift, que ele move sempre. Então, possível é. Dependendo de onde para onde e dependendo se você vai fazer o uso combinado de alguma tecla. Então, eu digo para o aluno, esta é a afirmativa vaga. Aquela afirmativa que dá, né? Não é uma obrigatoriedade. Para fazer isso, tem que ser assim. Não. É aquela afirmativa assim, ó. É possível fazer algo assim. Tem que pensar uma maneira que seja possível. E é possível. Por isso, a 2 está certa. A 2 está certa. Se a 2 está certa, olha aí. Pode ser 2 e 3. Vamos ver a 3. Para selecionar vários arquivos antes de copiá-lo entre duas pastas, pode-se manter a tecla Alt. Na, 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 na. Alt não. Ctrl. Clica no primeiro, pressiona o ctrl, clica no segundo, vai clicando, vai clicando, com o ctrl pressionado. 3 está errada. 3 está errada. Resposta é B, de bola. Eu acredito na questão. Nós vimos ali de nome de arquivo, mas eu acredito de movimentação. Copiar, mover, renomear. Eu acredito nesse sentido. Perfeito? Vamos para outra. Ali naquela nossa prova, nós falamos de um conte C. Tu sabe o que é um conte C? Eu vou contar C, uma condição protendida. Aqui é um conte também. Mas é um conte Valores. É um conte Valores. O que que faz o conte Valores? A condição, a condição é ser Valor. E ser Valor é o quê? Qualquer célula preenchida. Esta é a maior pegadinha que existe. O aluno acha, acha na cabecinha dele, ele acha que ser Valor tem que ser Valor numérico. Não. Valor é qualquer célula preenchida. Então tá. Marca aí. De A1 até A4. Marcou? A1 até A4. Vamos contar? A1 é Valor? Sim. Valor numérico. A2 é Valor? Sim. Valor numérico. A3 é Valor? Sim. Valor texto? X. X é um valor texto. A4 é Valor? Sim. Sim. Valor numérico. Então esta parte aqui, conte Valores de A1 até A4. Deu quanto? 4. Mais. Agora cuidado, hein? Cuidado. Olhos de lince. Olhos de lince. porque ele tem ali um ponto e vírgula. Não é dois pontos, não, hein? Quanto é que dá a soma de B1 e C4? B1 e C4, não é um até, é E, E. B1 e C4 dá oito. Oito vezes quatro. E ainda, agora você vai fazer o quê? Prioridade matemática. O que você faz primeiro? O que você faz primeiro? Multiplicação. Lembra do pendas? Pendas. Pendas. Né? Pendas. Perfeito. Parênteses, exponenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Então primeiro eu vou fazer a multiplicação. Oito vezes quatro. Trinta e dois. Quatro mais trinta e dois. Brincadeira de criança. Quatro mais trinta e dois. Trinta e seis. Trinta e seis. Resposta B. Então eu acredito em questões de função, mas não envolvendo, até pode ter uma função simples no meio. Mas uma função mais elaborada, um máximo, um mínimo, um soma C, um ponto C, algo nesse sentido. Pode até ter mais uma soma, mais uma média, pode, mas eu penso numa função mais elaboradinha. Fala, Karen. Pergunta aí. Professor, tem também o conte números, né? Conte num. Conte num. Daí seria o trinta e cinco, né? Aí você ia contar só números mesmo. Sim, tá. Eu tava com números. Conte num. Vou anotar aqui. Obrigada. Ok. Então conte valores. Eu encontrei isso na internet. Isso seria números. Ó, minha assistente virtual achou que era pra me ajudar, né? A Siri. Não. Vamos lá. Então, o que que acontece? Conte valores, conta células preenchidas. Conte num, conta apenas números. Boa. E o conte C, você cria a condição. Vamos lá. Próxima. E na parte do Word, professor? Eu acredito em botões. Eu acredito em botões. Botões. Né? Se essa aula fosse uma pré-aula para São Leopoldo, né? Eu diria, ó. Eu acredito em botões, em década de atalho, né? E caiu um botão. E esse botão, esse botão tem caído bastante, pessoal. Ele pode estar meio borradinho, meio esquisitinho, mas ele é o quê? Limpar formatação. Limpar formatação. Nós vimos ontem algumas questões da Fundatec. Mas eu acho que para legal, vale também, vale também essa dica. Ele apaga o conteúdo de uma página? Ele apaga um conteúdo pré-definido? Ele formata a cor do texto? Ele coloca todo o texto em maiúsculo? Não, não. Ele limpa a formatação do texto selecionado. Então, ontem na prova da, no pré-prova da Fundatec, nós tínhamos uma palavra selecionada. Automóveis. Automóveis estava em negrito, em itálico, sublinhado. Eu clicava nesse botão, sumia essa formatação. E ele assumia a formatação padrão. Calibre, tamanho 11, sem negrito, sem itálico. Ele limpa a formatação aplicada. Então, é um botão dos bómos. Dos bómos. Letra E. Ok? Vamos lá. Opa. Tem uma 32 perdida aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. A figura mostra uma janela principal do Google Chrome que acabou de ser aberta a partir da qual se pretende pesquisar dados sobre o município de Bagé. Depois que esse navegador for utilizado e sua janela fechada, pode-se afirmar o quê? Detalhe, pessoal. Olha aqui, olha aqui. Que símbolo é esse? O véio do chapéu. O véio do chapéu. O Harry Potter, né? Parece o latim do Harry Potter, né? Qual que é a ideia? É a navegação anônima. Navegação anônima. Quando você fecha, ele vai apagar histórico de navegação, cookies, arquivos temporários e dados de formulário. Ele apaga. Ele não mantém esse tipo de registro. Ok? Navegação anônima. Aqui no Chrome é Ctrl Shift N. Nônima. Navegação anônima. Então, o que que ele é aqui, ó? Ele não salvará. História? Sim. Cooks? Sim. Informações de formulário? Sim. Resposta letra E. Isso aqui foi uma questão bônus. Isso aqui não era para entrar na lista. Foi porque a numeração está furada, né? 32, 32, tá? Mas, sabe como é que é? Tem coisas que alguém lá de cima, né? Deixa essa questão para o pessoal. Eles vão gostar. Vai que cai algo relacionado à navegação anônima. Deixa essa. Tá bom. Quem sou eu para discutir com o cara lá de cima? Aí. Apareceu do nada. Apareceu do nada para vocês. Ok? E pode repetir só com o que não está ali. Dados temporários? Como é que é? É. Na navegação anônima. O que que ele apaga? Histórico. Está ali. Cookies, né? Arquivos de preferência de acesso. Tá? Boa. Está ali. Dados de formulário. Está ali. E temporários. Temporário é aquela cópia da página que ele cria na tua máquina. Esse ele não relacionou ali. Tá. Obrigada. Última. Ó. Teclinha de atalho. Teclinha de atalho. Tá? Teclinha de atalho no navegador. Navegação anônima. Navegação anônima. Ctrl Shift N. Pode ser uma boa. Adicionar como favoritos. Ctrl D. Ctrl D. Favoritos. Ctrl D. Que mais? Histórico de navegação. Ctrl H. Que mais? Exibir downloads. Ctrl J. Ctrl J. Que mais? Exibir tela cheia. F11. E esse Ctrl F. Esse Ctrl F caiu numa prova regional aqui do Paraná também. Ctrl F. Imagina. Saiu a relação de aprovados. Relação de aprovados. E a Karen quer procurar o nome dela. Tá lá. Um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. Cadê o meu? Ctrl F. E coloca. Karen. Ele vai buscar. Ele vai procurar. Ele vai buscar o nome junto à página. A palavra, a expressão. O caso que eu dei aqui foi o nome de uma pessoa que foi aprovada. Então, eu estou incluindo os sites favoritos? Não. Estou atualizando o Google Chrome? Não. Ir para a página inicial? Não. Fechar o Chrome? Não. Até por eliminação a questão foi fácil. É a ideia do pesquisar, do buscar. Resposta. Letra. Letra A. Ok? Gostou, né, Karen? Não vai esquecer. Ctrl F. Ctrl F. E vou procurar meu nome. Opa. Vou procurar meu nome na lista dos aprovados. Perfeito. Pessoal. Rapidinho. Tecla de atalho é uma boa pedida. Mas a lista é enorme. Então, vamos bater algumas, né? As mais usuais, as mais tradicionais. De repente, para a pura eliminação chegar próximo, tá? Se caiu uma questão de tecla de atalho maluca, né? Por pura eliminação tentar chegar próximo. Funções. Tem as funções básicas. soma, soma, média e C. Mas dá uma olhada em soma C, conte C, contínuo, conte valores, máximo, mínimo, maior, menor. Mata umas 10. Mata umas... Pô, Proc V e Proc H, se você conseguir ver, é show de bola. Esse seria o top, o top da dificuldade, tá? Proc V e Proc H. Não sei. Eu acho que não vem dessa vez, tá? Na parte de Word, botões. Cara, brinca com a guia página inicial. Brinca com a guia layout. Claro, dá uma olhadinha em referência, dá uma olhadinha em inserir. Mas tem guia que tem um destaque maior, uma cobrança maior. E na parte de Windows, claro, óbvio. A situaçãozinha de movimentação de arquivos, tá? Temos a parte de configurações, temos outros recursos, outras ferramentas. Mas, principalmente... Principalmente a parte de movimentação. Renomear, por exemplo, a figura da lixeira é uma boa pedida. Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou. Veja, Karen, depende, depende, né? Eu não gosto de julgar, às vezes, uma banca por uma prova. Por uma prova, tá? Às vezes a gente dá o sorte ou o azar, né? De pegar uma questão meio complicada, meio chata, meio mal elaborada. A banca não estava nos seus dias normais. Fez uma prova meio puxada. Então, eu espero que, antes de mais nada, venha uma prova justa. Sem questões pra anulação, sem nada, né? Pra que tudo transcorra na boa. E aí, claro, né? Que honrem o esforço de vocês, né? O mérito de vocês de terem resolvido questões, perguntado, questionado, estudado. Se vier uma questão baba, desmerece. Caramba, por que eu fiquei domingo à noite assistindo a aula do Sr. Márcio pra acertar um contropê da vida? Quem imprimir, qualquer um sabe, né? Então, eu quero uma coisa que acabe honrando a tua vitória, o teu sucesso. Perfeito? E tamo junto. Assim como eu vou fazer mais tarde com a prova de São Léo, comentar lá no canal, tá? Eu farei com a prova, né? Das turmas que eu tenho trabalhado, né? Com a turma de Portão. Pessoal de Iboty, alguns me pediram aí, né? Pra também comentar, corrigir. Beleza. Essa é a história. A prova saiu. Tem a prova na mão? Manda pra nós. Legale, principalmente, né? Legale e La Salle, como não disponibilizam a prova, manda pra mim, escaneia, manda pra mim e a gente faz o comentário. Ok? Certo, meninas? Dúvidas, dúvidas? Ju, Márcia, Tânia, Karen. Pô, né? Era pra ter bem mais colegas, mas sempre ali um. Tamo junto, tamo junto. O que importa é a qualidade, né? E agora eu tô dando aula de matemática pro outro também. Mas eu optei pela informática, porque tava difícil. Mas avisa os colegas lá que vai ficar gravado. Quem quiser assistir depois, tá? Tá bom, pronto. Obrigada. E mesmo quem assistir a gravação, pode mandar o WhatsApp, manda o WhatsApp, pergunta, né? Não é só um privilégio quem assiste ao vivo. Ao vivo, tira a dúvida na hora, né? Esse é o bom. Esse é o bom. Mas a dúvida surgiu depois, pergunta a hora que você quiser. Tranquilo? Um abraço, boa prova pra vocês e até a próxima, pessoal. Até mais.